Pague R$ 11,99 nas camisetas mais desejadas. Quer conferir? Me acompanhe até o final. Roda a vinheta! Eu já vou começar com as camisetas peruanas. São aquelas que você tem uma lucratividade de mais de 200%. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de logística de maior credibilidade. É só clicar aqui www.cacadubrais.com.br e você vai ser direcionado aos grupos e comprar até de olho fechado. Inclusive a Inovar Modas, que é fabricante de moda, de malharia e as mais desejadas. Eu tenho peças aqui a partir de R$ 11,99. Quando eu falei de peruana, nós temos as peruanas, que são aquelas malhas maravilhosas e temos também no tamanho plus size. É isso? As peruanas, gente, você vai pagar R$ 25,99. Você vai levar as camisetas mais desejadas. Gente, olha, consulta o nosso catálogo, que eu tenho muita novidade lá no nosso catálogo. Ah, eu não posso deixar de mostrar. São essas camisas listradas. Tem bastante? Muito. Um sucesso essas camisas listradas. Está super em alta. A rapaziada tem gostado muito. É na viscose? Viscose. Viscose, aquela viscose acetinada. E custa quanto? Essa aqui é R$ 26,99. R$ 26,99. Gente, vocês veem essas camisas por aí a R$ 35,00. Você vai pagar aqui R$ 26,99, levando no atacado, tá? Agora vamos lá. Eu tenho camisa polo, ó, camisa polo por apenas R$ 17,99. Eu tenho também ela no Plus Size. O Plus Size custa quanto? Custa R$ 27,99. R$ 27,99. Investe até o G3. Vem pra cá que eu tenho mais novidades, ó. Camiseta, camiseta em malha, algodão por R$ 11,99. Já pensou? Digamos que 10 camisetas dá o quê? R$ 110,00, é isso? R$ 112,00. Aliás, R$ 120,00. 10 camisetas dessa, você pode variar nas mais desejadas ou também nas cores e numeração. Ela vai do P ao GG? P ao GG. Do P ao GG você vai pagar R$ 11,99. Você vai pedir, eu tenho variação em cores, ó. Tenho variação em cores, em modelos, você vai pagar apenas R$ 12,99. R$ 12,99. Vamos pra cá. Esse modelo aqui, ó. R$ 12,99 com cobre-gola, tapa-gola, do P ao GG. Várias, mas várias, várias, várias desejadas. Você vai pagar R$ 12,99. Eu tenho plus size também. Até o G3, você vai pagar R$ 18,99. Mas tenho também as bermudinhas, ó. Bermudinhas Mauricinho. Olha isso. Bermudinha Mauricinho. As mais desejadas. Você vai pagar R$ 13,99. Gente, R$ 13,99. Nas bermudinhas do P ao GG. Eu tenho o Dry Fit também, ó. Dry Fit. Deixa eu mostrar aqui essa Dry Fit. Ó. Dry Fit. Com variedade em cores e tamanho. É aquela que absorve o suor. Por quanto? R$ 12,99. R$ 12,99. Dry Fit. Temos em média 10 cores dessas camisetas Dry Fit. Só R$ 12,99. Você vai também ter as mais desejadas. As regata. Regata machão. No Plus Size, é isso? Isso, Plus Size. Até o G3. Até o G3? Quanto? É R$ 17,99. R$ 17,99. R$ 17,99. Aí você procura também dos mais desejados o infantil. Infantil, infanto juvenil, é isso? Isso. Ó, infantil, infanto juvenil até o R$ 16,00. Infantil a partir de quanto? A partir de R$ 11,99. R$ 11,99? Gente, R$ 11,99. Se você quer o melhor preço, você está no lugar certo, porque somos fabricantes. Eu vou te mostrar mais uma novidade com o melhor preço. Vem. Calça jeans masculina. Ó, e essa calça é diferenciada. Tem elastano, não é isso? É aquela calça diferenciada, com leve destróide, com uma lavagem diferenciada. Quanto é essa calça? R$ 34,99. R$ 34,99. Gente, R$ 34,99. Aí eu tenho nessa cor também, essa lavagem aqui. Olha isso. Olha que calça linda. Olha que jeans lindo. E a numeração? R$ 36,48. Do R$ 36,48? O plus size? R$ 39,99. R$ 39,99, tá? Eu tenho plus size também. E as bermudas? Bermuda jeans, ó. Bermuda jeans em várias lavagens. Quanto? R$ 26,99. R$ 26,99. Eu tenho esse modelinho aqui, toda no destróide. Por quanto? Mesmo preço. R$ 26,99. Então aqui você já tem as camisas, as camisetas e as bermudas no jeans, no melhor jeans, ó. É aquele jeans, gente, que dá pra você faturar assim, porque jeans vende o ano inteiro. E se você quer nos conhecer, estamos aqui no Shopping Juntamix, número... R$ 19,28. R$ 19,28. Shopping Juntamix, R$ 19,28. É Inovar Moda Brás, o maior fabricante das mais desejadas. O envio, a partir de 15 peças. É isso mesmo, 15 peças. Você já pensou? 15 peças, mas pode pedir mais. Pode pedir 30, 40, 50. Pode pedir 100 peças. E quanto mais você pede, mais o preço baixa. Conversa aqui com os nossos colaboradores ou vem aqui nos conhecer presencialmente. Mostra aqui a pilha, meu cinegrafista. Como que aqui é? Ó, olha o tanto de mercadoria que você vai encontrar aqui. Tudo isso é na Inovar Modas. Então, ó, forma de pagamento. Transferência bancária, depósito, PIX, né? Pagam na hora da entrega. Lembrando que a mercadoria também só sai da loja quando os pagamentos estiverem ok. Conferido aqui pela Inovar Modas, não é isso? Então, gente, ó, faça o seu pedido para ônibus de excursão. Todos os ônibus que estão aqui na região do Brás. Ou transportadora, ou correio também. O frete sempre por conta do cliente, tá bom? Não deixem de pedir na Inovar Modas. E deixem a sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento. Beijos e próximo vídeo.